Então, meninos, mergulhadores, sexos... Cês tão prontos, filho da puta Pra partir a pau azul Faz outro lado com o capitão Que televisão é fenda da zumba Eu morro em direito, filho da puta Isso que está, isso que está, isso que está Então fecha o nariz e pula, pô Vivem na Pagati e abaixem aqui pra mamar Pobos, porra, na calça gozada Fenda da sua, nós estamos de volta Levando na bunda, ficando na água Eu sei que você tá, tocando na bunda Eu não entendi que nós somos o que estamos Chama a tia, tá com velho Jenkins Da piroca Money Deixei que faltava no bônus Norma do Davy Jones Mas de loucos a banques Que eu já tive nesse mundo Só lembro do Smith, o Herbert Jagger Mediancy, ele era o número 1 Vou pegar o lápis mágico Que eu vou desenhar Fábio Spatio e com Larry Payne Eu vou abaixar e babar Depois vamos todos juntos pro mod de lixar Vou dar todo meu dinheiro pros peixe que rebolar Mas tudo é secreto, o Siri queijo quer roubar Transformar o Siri cascudo no ponteiro ou peimar Não ele sabe que o rei me toma no âmbito do herá Que o mod de lixo é o melhor pra se frequentar E a fenda da sul que atorna bom Me fecha dos pés de virar casaco Fala que vai caçar com a viola Sendo que nós vai pagar nossos próximos Só que viandade de agora é mais difícil Malcate não quer demais Nosso trem não é o depósito Exerciando um buraco de trás Uma bateria que o menor Só os próximos que levantou isso no chão Um no fã, um no plato, um que bolso Os que vão pra colocar Tô nesse desfago Mas o próximo que teve atitude do dinheiro Gente, eu fui forratada Nesse plano, insano Seu homem serio, mexe leãozinho Os cara mais suma de toda serão Fundo o mar, sabonete, escorrega Os cara em verdor já vou brincar Fala até mais, mostra a minha peste Pensa de carne, que tu vai me gustar Cintos pergunto o que é isso? Proca no áudio, peixe, bom paraíso? Vários se encantam com cheiro de pito Marfigo sem medo que aqui é onde eu vivo Vem na abaçura, putaria, me suga Patrinho com esse fô, bato de pedra Pra fazer proibido, fingindo a minha bunda Pupo, pupo, pupo em abóbbi, bate Pupo em mecânico, safa, luta de foieira Mais um dia na feitada suga Mais um dia na feitada suga Mano, peixada, eu vou te falar Cheiro de putaria, tabuai Sabe o que causou e vai causar o que? Instagram saiu da caixinha E decidiu a receita alterar E teu filho, cara, no burgui, disse Pô, o cara, a gente tá nem aí Agora a fenda toda não para Taca o dia em noite Day e night Nunca pare, irmão E no fureiro esportitão Barucismo e cuncão Que toque em alto mar Ação, off e piropão Ação, off e piropão Como se fosse a bunda Porque assim que peixe aprendeu Na fenda da sunga Ação, off e piropão Ação, off e piropão Ação, off e piropão